Não há um dia Quem diria, quem diria Que esta afeição continua Não há um dia, um só dia Que eu não recordo o passado Não há um dia, um só dia Que eu não recordo o passado Bom seria, bom seria Dar primazia a outro cuidado Bom seria, bom seria Por a saudade de lado Não há um dia, um só dia Que eu não espero o teu regresso Não há um dia, um só dia Que eu não espero o teu regresso Bem, não queria, bem, não queria E cada dia menos te esqueço Bem, não queria, bem, não queria E é tudo o que a Deus peço Bem, não queria, bem, não queria E é tudo o que a Deus peço A Rita do Zé mora ali ao pé De uma aldeia que é Perdo de canessas E quer ser, iê, iê Mas o pai, o Zé Que não é, iê, que é Para partir cabeças Diz para a Rita Pensas que és bonita Mas corto-te a guita E corto-te a já Vai para casa Vai lavar a lança E é de ti que eu oiça Mas lá, 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 lá E a Rita vai Tem medo do pai Só quando ele sai Como ele não vê Despreza o conselho Que o conselho é velho Em frente do espelho Quem sai, jê, jê, jê Quem terá razão nesta confusão Que há na união De Zé e de Rita E a ideia de tal moda Faz andar à roda O juízo tão preciso Lá na aldeia toda E a pobre Rita Que é pobre e bonita E que ouviu na fita Uma música da lua Tem de calar a sua bocação Não canta a canção Que ela quer e chora Nessa altura O Zé Quando assim a vê Não sabe porquê Nem o que fazer Pensa para si Anda gato aqui Eu já percebi Coisas de mulher Cá fica a lição Pra quem aceitar Deixem a canção A quem a cantar Não sabe porquê Não sabe porquê Não sabe porquê Tchau.